Beleza então pessoal, sou o Diego Costa, vocês já me conhecem e hoje estou fazendo um desafio que é fazer o vídeo dentro da Campus Party, então são 1h50 da manhã, como podem ver aqui no relógio, são 1h50 do dia 6 de fevereiro então para vocês verem como está o clima da Campus Party, vou dar uma filmada aqui com o meu celular e vou publicar junto com o vídeo então hoje o desafio, como eu tinha prometido para vocês, é publicar um vídeo aqui de dentro então hoje a gente vai tratar um assunto um pouquinho diferente dos que eu andava tratando eu estava falando mais sobre sistemas para servidores, então hoje a gente vai trazer um pouquinho já na emoção, já no momento da Campus Party, eu vou trazer um sistema um pouquinho diferenciado para vocês eu separei uma distribuição aqui que é uma distribuição que eu conheci já faz algum tempo mas eu nunca publiquei nenhum vídeo dela, chama-se ZorinOS então eu vou mostrar aqui a página oficial para vocês, ZorinOS, Zorin-OS.com e na página aqui eu vou te dar todas as informações aqui do sistema operacional então o que acontece, é uma distribuição que ela tem como, digamos assim, o marketing dela ela seria uma distribuição voltada para o público que quer começar a utilizar os sistemas operacionais Linux então, podem ver que a todo momento ele joga na tela aqui essas informações então ele até comenta aqui que ela é uma distribuição que ela se parece com os sistemas Microsoft Windows 7 e XP2000 eu compro com a interface Unity, MacOS ou GNOME 2, então é uma distribuição simples eu vou mostrar para vocês aqui a interface dela, vou fazer a instalação e mostrar a interface dela então, para fazer o download, get it free e vamos escolher aqui o ZorinOS 9-Core, aí pode escolher aqui 64 bits ou 32 bits e ele então pode ser instalado nas duas arquiteturas eu já fiz o download e já preparei a máquina virtual para fazer a instalação, então vamos lá primeira coisa, vamos inicializar a máquina virtual nossa, a fila está aumentando a cada segundo a última vez que eu entrei na fila era para pegar um cappuccino e era uma da manhã, fazem 55 minutos que eu fui lá a fila está enorme agora então beleza, essa aqui é a interface do sistema operacional quando se dá o boot na ISO e aqui ele faz a seguinte pergunta try zoning ou install zoning? e claro que ele está em inglês, vamos trocar então para o nosso idioma padrão português Brasil e se eu quiser utilizar, lembrem do boot que o Julio César fez o vídeo segue o mesmo exemplo, por quê? porque essa é uma distribuição baseada no boot então ele tem as mesmas interfaces de instalação então se eu quiser experimentar a distribuição, experimentar o Zorin ou então instalar eu no caso vou instalar, então clico em instalar o Zorin então ele aqui dá algumas informações sobre o tamanho disponível o espaço que ele vai utilizar se está conectado a uma outra ponte de energia, no caso que eu estou gravando no meu notebook e isso está conectado à internet então eu vou mandar ele também baixar as atualizações enquanto instala e vou continuar então apagar o disco inteiro e reinstalar o Zorin eu vou utilizar a opção avançada aqui que eu vou personalizar a minha instalação então, como de costume, vamos lá avançar vamos clicar em mais, né, para adicionar uma nova tabela aliás, clique em nova tabela de partição continuar e agora sim, vamos clicar aqui em espaço livre e mais como de costume, vamos criar uma partição swap de 1024 vamos colocar aquela como swap, ok vamos agora criar uma nova partição para ser a partição home vamos colocar aqui 10GB para home então, 10.000 MB então, primária o ponto de montagem dela vai ser barra home vai utilizar o sistema S4 como não é um servidor então, vou utilizar o EXT4, tá ok não me impede de utilizar outro sistema mas, por padrão, vamos utilizar o EXT4 vamos utilizar agora o espaço livre de 21GB para a instalação, então, do barra então, né, da partição raiz então, barra e vamos colocá-la como primária também ok tá pronto o nosso esquema de particionamento nós ficamos, então, com 1GB para swap 10GB para home 21GB para o sistema vamos, então, instalar agora vamos escolher a nossa localização São Paulo continuar o nosso idioma então, lembrem que o Julio César postou até um vídeo da correção disso aqui no Ubuntu então, eu aconselho vocês a testarem se está saindo testarem se está saindo a acentuação correta no meu caso, o Cicidilha já saiu então, provavelmente o meu teclado está correto continuar o nome de usuário então, vamos colocar o usuário aqui no caso computador e vamos colocar aqui computador projeto projeto computador projeto computador o nome do usuário vai ser usuário a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos solicitar, então as minhas credenciais né solicitar senha para entrar então, continuar então, clicaremos em continuar e vamos começar a instalação do sistema operacional notem que ele já vem com uma abertura bem parecida com sistemas microsoft ele está terminando de instalar o sistema operacional vamos aguardar até o término então, enquanto ele instala eu vou dar mais um look aqui para vocês da CampusPyre para vocês terem noção do que rola agora às duas da manhã então, dá um giro lembra daquele pessoal que estava empolgado? agora tem mais gente dançando ali uma galera isso aqui é a Campus Party às duas da manhã então, imagina 6 mil pessoas aqui dentro praticamente esse horário é um fluxo um pouco menor que a gente tem, mas é isso é isso aí é isso aí é isso aí o grito de guerra aqui na Campus Party então, notem que o pessoal não para nunca aqui ó então, nesse momento ele começa a fazer a configuração do APT e provavelmente fazer a atualização é só eu continuar empolgado aqui na Campus Party eu achei que esse horário estaria tranquilo de fazer um vídeo mas aqui vira 24 horas praticamente vou começar a criação dos usuários no caso a gente criou apenas um usuário então esse processo é um pouco rápido então já começa a fazer a configuração do sistema de idioma então a gente vai acertar as questões do usuário conta e aquelas perfumarias todas que vem do sistema operacional então instalando o pacote de idioma e agora provavelmente ele vai fazer o download de pacote de idioma e o ponto na Campus Party é que é é bem interessante se vier assim ó porque a esse horário tem gente dançando tem gente caminhando pro lado do bolo tem gente ó olha a animação olha a animação então tem gente atando pro banho tem que saindo do banho tem gente caminhando pra tudo quanto é lugar impressionante isso então quem nunca veio eu recomendo fortemente a ver no evento e e presenciar tudo isso que eu vi aqui dentro e e e e e e e fora a equipe que trabalha 24 horas praticamente pra atender todos todos aqui presente equipe de limpeza, equipe de tudo que se... de organização, segurança, tem até bombeiro aqui dentro, médicos, meu Deus é completo, sabe? não tem o que solte aqui não tem o que solte aqui não tem o que solte aqui vou pegar minha câmera aqui pra filmar pra vocês aqui, dar um look melhor aqui e e quando ele atualiza ali o sistema eu vou dar uma e 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 Ah, chegaram uns caras pra ficar na frente, vamos ver. Vamos tirar um deles aqui, vamos ver só essa galera aqui. Os caras desmontam o computador e montam o computador a todo instante aqui. Olha só, o pessoal está utilizando computadores horas e horas. Lá atrás, olha se o zoom chega lá, lá atrás está o instante da Ford, o pessoal está ali desde o meio-dia desenvolvendo um desafio que a Ford ofereceu, não sei bem qual é o desafio, sei que o vencedor ele leva um carro que está ali dentro, não sei se eu vou conseguir chegar lá, pelo ângulo que eu estou aqui, tem gente até dentro do carro. Então, pra vocês terem uma ideia, vou voltar aqui, olha lá o pessoal lá fazendo a zoeira nossa, é muita gente, é muita gente, isso, ainda temos aqui o pessoal ali, olha o pessoal, que o cara continua dançando ali, e lá pra trás também tem uma impunidade de gente. só. Tô dançando bem no bloco ali, olha o pessoal. Tô dançando bem no bloco ali, olha o pessoal. eu vou voltar pra lá. Lembrando que é uma distribuição, tanto 32 bits como 64, eu optei por 64 bits porque meu computador é um AMD, aliás é um Intel 64 bits, eu tenho um i5 com 6GB de memória RAM, então eu escolhi a opção de 64 bits, mas ela pode ser instalada com 32 bits também. Eu, hoje em dia, já não recomendo mais a utilização de 32 bits, claro, se o equipamento não tiver suporte a 64 bits, processador não for 64 bits, obviamente vai ter que ser instalada a versão em 32 bits, mas, caso o sistema, os seus processadores, o suporte 64, não tenha suporte, então eu não vejo porque não instalar, a não ser que for pra fazer um teste, uma máquina virtual, ou testar no equipamento, mas, caso contrário, procure instalar sempre a versão que o seu CPU e suporte. A instalação um pouco mais demorada que o padrão de sistemas baseado em Ubuntu, como o próprio Ubuntu, Linux Mind, então eu recomendo que a máquina esteja um pouco mais mais de memória do que o mundo. Talvez, se a sua máquina tiver 2GB, vai demorar um pouquinho, né? Nesse caso aqui eu coloquei uma máquina com 2GB de memória de RAM. Tudo bem que tá virtualizada e tudo mais, mas, eu acho que seria interessante uma máquina com pelo menos 4GB de memória RAM. 2GB de memória RAM. Nossa, olha só agora, a quantidade de gente dançando ao mesmo tempo. Cara, isso é febre, cara. Que loucura isso. Não, e o pessoal vai parando ao lado e vai dançando junto. Olha só, cara. Que loucura. Não, você tá vendo que é sacanagem, né? Não, tá. Então, olha aí, essa sacanagem. Olha isso. Cara, deve ter umas 30 pessoas dançando junto. Olha lá. Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? É muita gente dançando junto, cara. Engraçado, cara. Ótimo... Que doivero? Bom, parece que estamos chegando ao final da instalação. Então, estamos instalando ali o prober, né? Então, provavelmente é a parte final da instalação. Pronto meus amigos, depois de um bom tempo instalando, findou-se a instalação, então vamos reiniciar agora, vamos testar a distribuição já instalada na máquina virtual, lembrando que esse vídeo é um pequeno desafio né, que eu tinha comentado que eu iria publicar um vídeo aqui de dentro, e eu não consegui fazer ele a tempo, eu to fazendo hoje, até mesmo porque não tem um seguro que aqui pare pra poder gravar sem barulho, então por isso que eu demorei a fazer esse vídeo, já deu o boot na máquina, vamos esperar ela carregar o sistema operacional. Notem que tem um desfoque de movimento ali no molde do Zorin né, praticamente imitando os sistemas Microsoft né, principalmente o Windows 7, tem essa abertura, um logotipo de desfoque né, do movimento. Pronto meus amigos, estamos entrando na tela do logo do sistema operacional, então bem semelhante a sistemas Microsoft, eu não vou dizer que é uma cópia de momento, mas é bem semelhante. Nome do usuário, usuário, aqui a senha já ta ali no usuário. Então, o nome do usuário já ta preenchido e vamos colocar a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 que foi cadastrada anteriormente. Claro, lembrando que isso aqui é uma senha provisória, não utilizem senhas fáceis de serem, de serem analisadas né, de serem capturadas, então eu fiz esse tipo, esse padrão de 100 é apenas para exemplificar para vocês. Apertar enter ou clicar ali na seta para logar, esse que carrega então o sistema operacional já instalado. Claro, eu to usando uma resolução muito ruim, to usando uma resolução do meu notebook, então vai ficar estranha essa máquina de default, eu vou tentar dar uma melhorada aqui, já é de cara para começar a fazer as primeiras alterações do sistema. Então, eu vou procurar aqui mesmo que é mais rápido do que ficar procurando a opção. Então, alterar o problema de fundo e aí eu vou então mandar ele trocar aqui para todas as configurações, procurar monitores e procurar a opção de resolução. Ah, ele só tem, eu fiz um vídeo lá sobre o Ubuntu, né, que eu mostrei como resolver o problema de resolução no Ubuntu. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Espera aí que eu quase fechar a máquina de default, eu quero fechar a máquina de default, eu quero que isso aqui saia. Ele já tem até atualizações, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar minimizar isso aqui. ver se tem um terminal, por exemplo, disponível. Ele é bem, ó, tem um menu, é bem parecido com sistemas Microsoft. Como se a gente acha ferramentas dos sistemas e o terminal onde é que está? Como se a gente acha aqui, o terminal, bom, tem uma tecla aqui que não vai funcionar, no meu caso da virtualização, que seria o Alt F2, né. No meu caso, ele não vai funcionar. E aqui, terminal, vamos lá. Então, de prática, vamos colocar uma senha para o usuário root, né, então o SU2, SU, menos, a senha do usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora estamos com o root. Então, faz WD, ele vai pedir a senha para o root, eu vou botar aqui uma senha que eu saiba depois, e vamos então fazer o seguinte, vamos usar o aptitude aqui para ver se a gente acha que não tem aptitude. aptitude, não tem aptitude, então vamos usar o aptitude mesmo. aqui, 1, 2, 3, 4, que é isso, 2, que são só aplicativo-over tools. Então, eu acho que é uns Workino, aqui para mim, aqui para ajudar na loucura, eu vou mostrar ou diferente, para alguma coisa, vai colocar a reunião de china com aqui, grave aquele vídeo eu acho que estou instalando o virtualizador eu tenho drivers, pera aí, cancelei a instalação e vamos instalar o seguinte pacote, deixa eu limpar aqui a tela pra mostrar pra vocês, é o apt-get install virtualbox quest additons iso, esse pacote vai fazer a instalação dos drivers para as máquinas virtualizadas, isso não é necessário quando se use em máquina real, mas no meu caso que estou utilizando uma máquina virtualizada, então eu preciso instalar esse pacote pra mostrar que eu tenho os drivers da minha máquina virtualizada, após a instalação então nós temos que reiniciar o equipamento para ele aplicar o patch então vamos logar novamente no sistema, agora nós podemos então fazer a troca do plano de fundo, alterar a resolução de vídeo, vamos ver se ele instalou os drivers corretamente ainda não está instalado corretamente, então faltou algum ajuste a ser feito, então no menu usou o menu né, vamos em ferramentas do sistema e vamos em preferências, em preferências então nós vamos colocar aqui os drivers adicionais, no caso como a gente instalou aquele driver, ele provavelmente ele está desativado, então vamos ativar ele aqui, nessa opção aguarda ele fazer a pesquisa, realmente não está usando o dispositivo, então nós vamos utilizar aqui ó, utilizando x86 virtualização, ele aplicará alterações, nesse momento então nós vamos aplicar e vamos colocar a senha de root, vamos ver se ele é autentica com a senha de root aqui provavelmente a senha do usuário, senha do usuário, após a autenticação vai aplicar então a alteração e nós vamos deixar o sistema operacional com o driver da Inotec, que é o driver de vídeo da VirtualBox, instalado e ativo na distribuição após então aplicar, vamos clicar em fechar e vamos reiniciar o equipamento novamente, por que que nós precisamos reiniciar o equipamento? ele precisa carregar no put essa modificação, então por isso nós precisamos mandar o computador se desligar, não sei se eu vou conseguir aqui, vamos ver aqui, como não estou tendo acesso né, então eu vou pelo método tradicional que é dentro do terminal a senha coloquei pro boot e vamos utilizar o reboot aqui, eu vou colocar o vídeo, eu vou colocar para frente ó, também parecendo que agora já deu uma mudada, olha só, até a tela de longuva já ficou mais caprichada então provavelmente ele já alterou a resolução para a resolução adequada para o meu monitor por isso que já dá pra ter uma noção como está ficando, já melhorou, vamos ver qual é a resolução que se encontra lá então, alterar, ações, monitores, já temos 1024x768, então agora eu já tenho as resoluções que eu estou apto a utilizar nesse monitor aqui, vamos ver essa 1280x960, acho que vai ficar ruim, até que não ficou, vou manter essa aqui, vamos ver se dá certo, fica um pouquinho pequeno, vou trocar aqui, não vou ver nenhum com essas 40x1500, se fica menor ainda, vamos ver aqui, olha, pra mim ficou bom, eu vou utilizar agora sim, então achamos a resolução adequada pra utilizar o sistema operacional, então como podem ver, um sistema operacional bem semelhante ao sistema Microsoft, até o menu iniciar já é uma cópia exata dos sistemas Microsoft, eu acho que ele se parece muito com Windows 7, não sei o que vocês acham aí, então é uma distribuição que tem características Microsoft, facilitando a utilização de sistemas Linux pra quem está chegando, então é um sistema que é montado pelos usuários que querem utilizar outros sistemas operacionais, terem outras formas de utilizar a tecnologia que não a padronizada, o sistema operacional licenciado pela Microsoft, não é uma alternativa bem viável, até porque é uma distribuição que engloba alguns jogos, então ela já é bem minas, que seria o campo minado, vamos abrir ele aqui pra ver, olha lá, então nós podemos jogar um campo minado, então é uma distribuição que tem, vamos ver aqui mais aquele jogo, olha, o Sudoku, que é aquele jogo de peças chinesas ou japonesas, eu não sei do que ser, Paciência, então é um jogo de cartas, igual Paciência, né? Então, vamos ver aqui o que mais temos aqui, multimídia, então nós temos aqui programas pra webcam, pra gravar CD, DVD, gravador de som, nós temos aqui um OpenShot Video Editor, que é um programa de edição de vídeo, no qual algumas vezes eu utilizo pra fazer a edição dos vídeos do canal, então já tomei nota aí que eu utilizo esse OpenShot, é um editor de vídeo e áudio simples, mas muito, muito bom, é muito eficaz, tá? O Intimbox é um programa de áudio, né? É mais utilizado pra quem utiliza mídias MP3, e o aplicativo vídeo seria o player padrão da distribuição, vamos ver aqui. Na parte de internet, então, o Thunderbird, né? O cliente Gmail, compartilhamento de área de trabalho, esse aqui, acredito eu que seria um programa mais antigo pra utilização de MSN, não sei se ele funcionaria com o Skype, acho que não. O navegador Web Firefox, o Remina Remote Desktop, que seria uma ferramenta alternativa ao Microsoft Remote Desktop, né? E aqui tem o navegador ZorinWeb Manager, deve ser um navegador da distribuição, né? Criado pela comunidade da distribuição. Já na questão dos gráficos, né? Então, ele utiliza ali o digitalizador simples, que seria aquela ferramenta pra fazer digitalização de documentos, né? usando o scanner. O editor de imagens GIMP, que é, sem dúvida nenhuma, é o Photoshop, o código fonte limpo. Digo até que seria mais que o Photoshop, né? Quem sabe utilizar ele faz muito mais coisas do que no próprio Photoshop. vem com o pacote LibreOffice, aqui ele tá mostrando o Draw, que seria o mesmo, né? Seria o equivalente ao CorelDraw. Shotwell, que seria uma ferramenta de visualização de imagens, né? Uma ferramenta bem simples. Visualizador de documentos também serve pra abrir documentos em PDF, XML, XPS, esse tipo de documento. Visualizador de imagens também, outro programa pra visualização de imagens bem simples, semelhante ao visualizar imagens do sistema Microsoft Windows, tá? Então, ele é bem semelhante a ele. Eu abri ele aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Ele praticamente é uma cópia do programa da Microsoft. Depois, nós temos aqui o WINE. Pra quem não conhece o WINE, o WINE é uma ferramenta que faz emulação de programas. Geralmente é utilizado pra emular softwares que são da Microsoft. Então, se você instalar o Microsoft Office do Linux, pode ser instalado. Quer instalar o Photoshop? Pode ser instalado. Quer instalar o jogo? Também pode ser instalado. Então, o WINE, ele traz um conjunto de ferramentas que permitem a emulação, né? Alguns dizem que não é uma emulação, né? Que é uma espécie de pré-virtualização do sistema, né? Mas eu acredito mais ser uma emulação do sistema Microsoft. Tanto que ele cria, na raiz do usuário, ele cria uma pasta chamada WINE, lá ele cria o C dois pontos, lá ele cria arquivos de programas, documento settings e a pasta Windows, né? Pra quem não sabe, então vou, ó, navegar no disco C. Olha só o que que vai acontecer quando eu clico em navegar no disco C. Normalmente como é a primeira vez que tô abrindo o WINE, ele vai demorar um pouquinho abrir, mas ele tem que abrir aqui o explorador de arquivos. Vou fazer aqui, ó, abre a home. Notem que, olha só o gerenciador de arquivos. É um gerenciador de arquivos semelhante aos sistemas Microsoft. E se eu apertar a tecla CTRL H, ele vai me mostrar algumas pastas a mais, então são pastas ocultas. Toda pasta que tiver um ponto na frente, seja uma pasta ou um arquivo que tiver um ponto na frente, ele vai estar oculto do sistema. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter a pasta com WINE. Por que que eu não tenho a pasta WINE? Porque eu nunca abri o WINE depois dele instalado. Porque eu nunca abri o WINE depois dele instalado. Então, eu vou abrir o WINE agora aqui, pra me registrar essa pasta. E criar, então, a estrutura de pastas como eu falei pra vocês. Notem que agora, só no momento que eu cliquei nele, ele já apontou a pasta .wine. E aqui dentro ele já tá criando uma estrutura de pastas semelhante aos sistemas Microsoft. Então, o WINE é uma ferramenta apenas do Zorin? Não. Não é. O WINE pode ser instalado em praticamente todas as distribuições Linux. Então, se ela é baseada em Devel ou Ubuntu, é apt-get install WINE e ela vai ser instalada. Se ela for uma distribuição baseada em CentOS, vai usar lá, então, ou RPM da instalação pelo código de fonte, ou vai usar o gerenciador CentOS de instalar. Então, cada distribuição tem o seu gerenciador. Então, pra quem tá acostumado com o Ubuntu, vai ser o apt-get, o aptitude install e o WINE. Então, ele demora um pouquinho porque é a primeira vez que se abre, então ele cria toda a estrutura de pastas. Então, olha só. Deixa eu fechar aqui que ele já criou, eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui, o sistema Microsoft, porque ele vai precisar instalar um software que é Microsoft, ele vai emular o sistema Microsoft, porque quando eu precisar instalar um software que é Microsoft, que é da arquitetura Microsoft, então ele vai utilizar essas pastas como se fosse um sistema Microsoft, para registrar, tem registro, tem como se fosse um próprio Windows mesmo. Então essa é a função do Wine, fazer essa emulação de sistema operacional. Wine, central de programas, então a central de programas seria o equivalente ao painel de controle do Windows, só que um pouquinho melhorado, porque a central de programas é onde a gente instala aplicativos no sistema operacional, isso aqui tudo gente eu já expliquei no vídeo instalando o Bluetooth em desktop, então tem dois vídeos relacionados a isso aí lá no nosso canal, então na playlist Linux para desktop, então quem tiver interessado eu não vou ficar explicando nesse momento agora, porque eu vou tomar tempo de vocês, se eu já tenho a explicação. Então essa tela aqui é exatamente igual a que eu expliquei lá no vídeo de instalação do Bluetooth para desktop, então quem quiser tirar dúvida lá basta assistir a videoaula que eu coloquei lá. Então vamos fechar e seguir aqui. Locais, então ele vai mostrar aqui para nós sistemas de arquivos, pasta pessoal, computador, rede e lixeira. Então isso aqui é semelhante aos sistemas Microsoft também. O sistema de arquivos, ele vai abrir então explorador, e nesse explorador ele vai mostrar a janela dividida em duas partes, a parte esquerda vai mostrar como se fosse a estrutura de pastas, então aparece recentes, pasta local, pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos e lixeira, computador. Já na parte direita ele mostra o conteúdo do objeto selecionado na esquerda. Se eu selecionar downloads, na direita ele vai mostrar o conteúdo do downloads, documentos, documentos na direita vai ser listado. Então esse aqui é o explorador de arquivos dele. Se eu quiser mudar o tema, alterar plano de fundo, aparência, e aqui eu tenho a minha aparência. Então eu tenho aqui que eu posso trocar o plano de fundo, eu posso trocar algumas configurações a mais, eu posso vir aqui em todas as configurações, trocar cor, trocar, habilitar outros usuários, então eu tenho aqui apenas um usuário chamado usuário, então eu tenho diversas configurações que também foram explicadas no vídeo onde eu falo sobre o sistema Ubuntu para desktop. Então, como o vídeo eu tenho foco apenas de demonstrar para vocês essa distribuição um pouquinho diferente das que eu costumo trazer, então o vídeo fica por aqui, só gostaria de fazer um breve comentário a parte, que eu desafio agora é o Júlio César a fazer um vídeo dentro de um evento de tecnologia, essa eu quero ver a Júlio, tá contigo então, tá pessoal? Então, como sempre, curta um vídeo, compartilha aí nas nossas redes sociais, clique em curtir e compartilhar aí e tamo em frente então. Um abraço a todos, valeu! E aí